Oi, tudo bem? Eu sou a Ina e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Unilinguas. Aqui no Instituto de Línguas da Unisinos, você tem diversas opções de idiomas que vão ajudar no seu caminho profissional e acadêmico. Além disso, aqui você vai encontrar um ambiente cheio de oportunidades. Conversas com estrangeiros, acesso aos serviços da biblioteca e troca de experiência com os demais alunos da universidade são só algumas das possibilidades. As aulas acontecem tanto no campus São Leopoldo quanto no campus Porto Alegre, mas também existe a opção de ter aulas na empresa onde você trabalha. Você aprende com professores pós-graduados na área e com vivência no exterior. E você que quer se destacar no mercado de trabalho ou tem interesse em fazer intercâmbio, fique atento a essa oportunidade. O Unilinguas é um centro autorizado para as aplicações dos exames internacionais TOEFL e TOEIC. Quanta coisa, não é? Então vem fazer parte do Instituto de Línguas da Unisinos para poder aproveitar tudo isso. E aí E aí